Acesse o nosso site www.missão-pavilhão.pt e ganha um certificado de participação, a camisola 12º jogador, o teu nome numeral do novo pavilhão e ainda 24 euros em cotas para trazeres um novo sócio, Missão Pavilhão. As modalidades vão jogar em casa. Para preparar a próxima época que se inicia a 20 de setembro, mas antes, no dia 6, ou seja, deste sábado a 8 dias, a equipa vai apresentar-se aos sócios. A equipa de futsal feminino está pronta para a nova época, depois de terem sido campeãs distritais de Lisboa, sem registar nenhuma derrota nem nenhum empate. Com 300 golos marcados, o grupo vai agora começar a preparar a nova temporada, onde vai ter novos desafios e novos objetivos na divisão de honra. Ganhar? Não, obviamente vencer o campeonato de honra, da divisão de honra da Ascensão Futebol de Lisboa, conseguirmos estar na Final Four da Taça Nacional e vencê-la. E outro dos nossos objetivos também, apesar de não estarmos ainda no Campeonato Nacional, é chegarmos à Final Four da Taça de Portugal. E se conseguirmos estes três objetivos, por inderência, conseguiremos também o objetivo de estar para o próximo ano no Campeonato Nacional, porque esse é o nosso principal objetivo. Aliás, quando definimos este projeto do Futsal Feminino, definimos como dois anos para chegar ao Campeonato Nacional, portanto, falta-nos agora fazer esta época e conseguirmos então, por mérito próprio e por mérito esportivo, chegar a esse Campeonato Nacional. Bem, este projeto este ano, basicamente, trata-se de tentar ser campeão a nível de divisão de honra para pôr o suporte na divisão do Campeonato Nacional, que é o patamar máximo do Futsal. Esse é o último degrau que nos falta alcançar para podermos estar a jogar com a elite, que é, de facto, estar a jogar na Campeonato Nacional. E, por consequente, sermos campeões da divisão de honra, iremos ter o pós-desportar a Taça Nacional, em que também é um dos nossos objetivos ganhar a Taça Nacional. E temos um terceiro objetivo este ano, que é ver se conseguimos estarmos na Final 4 da Taça de Portugal. Já que o ano passado atingimos os quartos finais, foi um passinho de estarmos na Final 4, este ano é um dos nossos objetivos, é estar também na Final 4. Os nossos objetivos são iguais a todo o Sporting Club de Portugal, que é ganhar. Em tudo que entramos, em todos os jogos para onde vamos, nós entramos para ganhar, é o nosso objetivo, fazer as coisas corretas, que nós trabalhamos e ir sempre ao caminho do título. Os objetivos para esta época, subimos para o Nacional e vencer a Taça de Portugal. Filipe Carneiro, agora treinador principal das Séniores do Sporting, conta com um plantel reforçado para esta época. Não, basicamente conseguimos manter a estrutura do plantel da época passada. É um plantel que tem uma mescla de juventude com alguma experiência. Também, apesar de ser só o segundo ano do projeto, já conseguimos fazer algum aproveitamento ao nível dos nossos colunos de formação, nomeadamente algumas atletas júniores da época passada transitaram já para este plantel sénior. O Filipe, apesar de ser o primeiro ano que vai abraçar este projeto como treinador principal, também já estava na gênese deste projeto, porque começou no Sporting também comigo e com a Vera Pettencourt, era adjunto da Vera Pettencourt e agora vai abraçar este projeto como treinador principal. Mas basicamente é manter a estrutura da época passada reforçada com algumas atletas que vêm das equipas júniores e mais de duas atletas que vêm de fora também para acrescentar alguma qualidade ao plantel, de forma a que nos possa garantir aquilo que são os nossos objetivos imediatos. A equipa basicamente é muito idêntica porque nós fomos apenas buscar três reforços e dois desses três reforços, dois são guarda-redes. Estávamos carenciados nesse setor que o ano passado estávamos a apostar muito na terceira guarda-redes que era dos júniores e este ano não, optámos por três guarda-redes séniores e reforçámos esse setor e fomos buscar uma jogadora que é internacional, que é a Bruna Moraes, que diz bem que está mais qualidade ainda e apostámos também, que é a nossa panagem aqui no Sporting, é apostar na formação, por isso é que nós apostamos na subida três júniores ao plantel sénior. É um orgulho porque desde que começou o projeto eu vim como júnior, tinha idade júnior e tinha a ambição de chegar o mais longe possível no clube e terem-me dado a oportunidade depois de um ano de júnior de terem acreditado em mim e terem dito, não, tu tens a dor e podes continuar nas séniores, é um orgulho para além de ser o meu clube de coração. Depois da pausa desportiva, o essencial agora é integrar as novas atletas e criar rotinas de jogo. Bem, neste momento, como nós vamos ter uma equipa também com alunos, contrada de miúdas que são júniores que vão fazer o seu primeiro ano de sénior, vamos ter que trabalhar muito bem o nosso modelo de tático de jogo. Apesar que elas sabem perfeitamente o modelo de jogo que o nosso Sporting tem, porque elas já vinham do ano passado, mas a intensidade de jogo dos júniores para sénior é diferente e elas vão ter que ser integradas e aí vamos ter que trabalhar bem essa parte da intensidade de jogo, para elas não se ressentirem e para nós temos noção que sai 5 contra 5 e não vai se sentir nada. Tudo, tudo, porque tanto parada, uma pessoa não desaprende, mas tem que voltar ao ritmo, tem que estar bem fisicamente e depois é o modelo de jogo, o esquema tático que nós temos, temos que trabalhar e está todas as coordenadas. Umas com as outras, muito, porque temos jogadoras novas, temos que nos adaptar todas umas às outras, a exigência aumenta porque é um campeonato superior ao que nós estávamos o ano passado e ainda mais exigência temos de sermos campeãs para estarmos no nacional para o ano, que é o nosso objetivo. Temos colegas com muita experiência e colegas com muita técnica e temos um grande grupo, temos um grupo muito forte. O ponto forte desta equipa é a conciliação da juventude com a experiência. Olha, os pontos fortes desta equipa é a entrega e dedicação que elas têm sistematicamente em cada treino que nós temos durante a semana. de facto, tem sido um grupo desde o ano passado e espero bem e tenho certeza que este ano vai ser o mesmo, que tem um empenho, uma dedicação enorme e elas sabem feitamente e assimilaram muito bem a filosofia do Sporting que nós podemos ganhar por 3, vamos ganhar por 2, podemos ganhar por 4, vamos ganhar por 4. Então, mostramos respeito por todos os adversários e esse respeito é tentar ganhar sendo avançadadores. É a união do grupo, todas nós nos apoiamos mutuamente, recebemos bem toda a gente, toda a gente gosta de cá estar e depois todas têm muita qualidade, o que é bastante importante na equipa. A equipa vai apresentar-se aos sócios e adeptos leoninos no dia 6 de setembro no Multidesportivo. e vai realizar mais dois jogos de preparação para no dia 20 de setembro estar tudo na máxima força para darem o pontapé oficial da época. Esta terça-feira os juniors e os... Sporting TV, estamos em casa. Perdoem www.missão-pavilhão.pt e ganha. Um certificado de participação. A camisola 12º jogador, o teu nome numeral do novo pavilhão e ainda 24 euros em cotas para trazeres um novo sócio. Missão Pavilhão. As modalidades vão jogar em casa. Sporting! 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 E aí